De volta com os donos da bola, vamos falar de Liga Nacional de Futsal. Na estreia, o São José venceu o Brasília, placar de 4x1, jogando no Tênis Clube. Biel fez duas vezes, Roney e Jefinho marcaram os gols da primeira vitória jazense na competição. Começar a vencer é sempre muito bom, né, Carlos? Ah, o Brasília vinha empatado, né, o seu jogo com o Minas. O São José já sapecou 4x1, estreou em casa. Sabe que tem um jogo bem mais complicado agora, vai jogar fora, né, com Sorocaba, contra o Corinthians. E então... Acho que é próxima terça-feira já, Turam? Quarta, não, quarta, dia 2? Quarta-feira já pega o Corinthians, que estreou perdendo do Sorocaba, de goleada, 7x4. Bom, mas vai ser legal, pelo menos a gente está vendo. A gente já tem o futebol voltando, o futebol feminino, o masculino já tinha voltado. Agora o futsal, daqui a pouco já tem tabela feita aí de basquete, o voleibol. Isso é legal, né, os esportes de quadra. Dá um respiro pra gente que a gente não aguentava mais, né, Carlos? Muito chato, claro, com os lugares vazios, né, sem a presença do torcedor. Mas isso faz-se necessário agora em razão dos problemas ainda do vírus. Mas em breve vamos ter aí a presença da torcida. E pelo menos as competições voltando traz um alento, é mais legal, né? Você tem o emprego do pessoal sendo mantido, todo mundo trabalhando, porque vai correndo atrás dos seus objetivos. É bacana. E parabéns ao São José pela bela estreia aí na volta do Fernando Cabral. A gente vai falar mais de esporte pra você e da sua participação com o João de Taubaté, o Jorge Ricardo, o Gerval também está aqui com a gente, o Elber de Taubaté, volta a ir, o Milton, o Júlio César, galera de Taubaté em peso aqui no nosso programa. Muito obrigada pela presença de vocês. E mais amanhã a gente volta meio de meio, sempre voltando com a sua participação. Tchau, cara. Voltamos, voltamos. Tchau, gente. Um abraço. Mas a gente combina outra cor. Você, mãe. Tchau.